O brasileiro já é o segundo povo que mais investe na estética dos dentes no mundo e está atrás apenas dos americanos. E nós vamos mostrar agora quanto custa ter um sorriso perfeito e quais são os tratamentos mais modernos. Um sorriso digno de celebridade. E Laís nem precisou de aparelhos para isso. Há dois anos, ela colocou lentes de contato. A minha autoestima melhorou, não digo 100%, mas melhorou muito. Ela sempre vem com alguma referência. Ah, eu quero ter o sorriso dessa atriz, ou dessa pessoa, desse ator. Os famosos são usados como referência. Eles mudaram muito depois que cuidaram da aparência da boca. O ator Tom Cruise nem parece o mesmo. O jogador Cristiano Ronaldo, quanta diferença. E o que dizer da bela atriz Demi Moore. E o mais falado nos últimos tempos não poderia ser outro. Neymar não esconde que procurou tratamento recentemente. Só que para ter um sorriso de estrela, tem que colocar a mão no bolso. Todo mundo queria ter um sorriso bonito, mas o custo é alto, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia, o Brasil é o segundo país que mais investe em estética dos dentes. Só perde para os Estados Unidos. E as mulheres são as que mais procuram os procedimentos. Entre os tratamentos estéticos mais realizados hoje estão as lentes de contato, que são porcelanas ultra finas coladas em cima do dente e que custam cerca de R$ 2.600 cada dente. Em segundo lugar vem o clareamento, que pode variar entre R$ 2.000 e R$ 8.000. Tem também a técnica conhecida como ouro facial, que pode custar R$ 10.000 e deixa os dentes proporcionais ao rosto com o uso da toxina botulínica. Outro procedimento odontológico que está na moda é a bixectomia, que retira a gordura das bochechas. A bixectomia é a remoção total ou parcial da bola de gordura, que tem como função realçar a massa do rosto. Monize já decidiu. Vai afinar as bochechas. Vai dar uma harmonizada no rosto, né? Afinar, deixar ele mais quadrado, acho que ele é muito redondo. Beleza ou excesso? Um ponto é certo. Ter um sorriso bonito mexe com a autoestima. Quem não tem todo esse dinheiro para investir, usa as armas que tem. Tira a foto, quando você vê que a pessoa do seu lado tem um sorriso mais branquinho do que o seu. Tudo isso. A gente fica um pouquinho, dá aquele sorrisinho assim. Como que é o sorrisinho que você dá? Tchau.